Será mesmo que você precisa de um Instagram para vender mais no seu escritório? Será que você precisa então de um Instagram pessoal, de um Instagram profissional? Nesse quarto do episódio 106 do 3MindCast, a gente falou especificamente sobre isso. E ele está recheado de insights para você, que está querendo entender um pouco mais sobre isso e está com muita dúvida. Então, confere nesse vídeo aqui a seguir. Quer falar sobre posts para advogados? Tem muita gente que procura. A gente já falou até sobre isso em alguns episódios atrás. Mas ainda assim tem bastante gente procurando, é impressionante. Tanto em tráfego de Google, quanto em YouTube, direto. O cara procura desse jeito. Posts para advogados. De Instagram, você está dizendo? Isso. A forma de pesquisa é um pouco genérica, mas o que leva a pesquisa é template pronto. Tem uma febre agora, né? Então, dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. De template pronto, mas o cara está tentando entender, buscar um post fácil para ele copiar e colar. Então, dá para a gente brincar um pouquinho sobre isso, que tem bastante coisa interessante para falar. E eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, tá? Hoje, olhando para trás o que vocês fazem da Zeno e até a experiência que o Matheus teve aí já na advocacia. A Ana também tem, conhecem bastante gente. Rede social, post para advogado. Pensando nisso, é necessário ainda? Vocês consideram necessário ou é opcional? Dá para começar e prospectar sem ter rede social? Dá. Dá. Para mim, dá. Dá para começar. Por quê? Aí depende. Você tem que ter um cartão de visita. Eu acho que é algo que vai reforçar a sua autoridade. Mas se você, por exemplo, investiu em fazer um site, foi a tua opção, cara, trabalha nesse site. E aí, enche de conteúdo, vamos investir em SEO, vamos fazer aquilo ali, bombar. E aquele sem teu cartão de visita. Quando alguém vier conversar com você, você usa ele como tua autoridade. Joga lá, o cara vai ver o site foda, cheio de conteúdo e tal. Ou não. Então, vamos para Instagram. Mas entender o Instagram daí como teu cartão postal. Daí você não vai perder tanto tempo em site ou nem faz o site. E foca no teu Instagram e aí você vai ter que trabalhar muito em cima dele. Mas você não consegue. Não vai. Tipo, essa não é advogado iniciante, sozinho, pouca mão. Não acho que vale a pena você atirar nos dois caminhos. É, e eu discordo. Porque assim, dá para começar. Eu acho que você consegue, se monta uma LP e tal. Beleza, está convertendo. Eu, por exemplo, eu às vezes quando vou procurar médico, tem plano de saúde, né? Eu procuro o nome do médico, onde que eu vou pesquisar ele? Instagram. Às vezes eu quero ver a cara do cara, às vezes eu quero ver se ele faz sentido. Então, assim, dá para começar. Mas tem alguma coisinha lá no Instagram para mostrar que você é uma pessoa real? Sabe, não precisa trabalhar muito, não precisa... É algo simples, mas eu acho que é importante. Onde que é... Principalmente se você trabalha com o direito de massa, por exemplo, que você falou. A grande maioria. Cara, onde que as pessoas estão hoje? Elas estão no Instagram. Então, você precisa estar onde elas estão. Porque, né? Antigamente não. Antigamente as pessoas estavam ali na 15. Você tinha que distribuir. Totalmente. Então, para mim, eu acho que, sabe, não é algo essencial. Tipo, cara, não dá para começar, mas eu acho que começa ali, mas tem um Instagramzinho aberto. Mas nesse ponto, tipo, você precisa ter um Instagram institucional, tipo, postando conteúdos, tipo, falando sobre direito e coisa assim. Ou, tipo, um Instagram pessoal, porque você falou que você quer ver o rosto da pessoa, você quer saber que ele existe, que ele é um cara sério. Tipo, não pode ser um Instagram pessoal aberto, só, escrito doutor, doutora Ana. Não, pode ser. Que você posta de vez em quando uma coisinha. Não, pode ser. Mas pelo menos tem que ter alguma coisa. Eu acho que não tem como não ter nada. Pode ser um institucional, pode ser um pessoal ali. Claro, você não vai daí abrir o pessoal e vai postar você lá no sábado à noite. Dando PT na esquina. Não rola. Mas, assim, para dar um pouco de credibilidade. Porque as pessoas estão... O cara é criminal. Vai que, né? É bom, né? Se conecta com o cara. Mas eu acho que é importante, sabe, ter isso. Porque você dá um pouquinho de credibilidade. As pessoas estão ali, as pessoas pesquisam. Eu pesquiso até médico, cara. É que eu tenho visto o Instagram de advogados que é aquele templatezinho, tipo, vamos lá, uma bordinha de uma cor. Aí alguma coisa aleatória falando sobre... Ou ele pega um Ctrl-C do site do Senado, lá, do Instagram do Senado. Esse é clássico. E posta ali. Esse é clássico. Cara, eu acho que isso não agrega. Além de não agregar, tipo, passa não para o opcionalismo, sabe? Tipo, se for para atacar, ataca de verdade. Faz um troço bom, sério. Ou faz um pessoal, um pessoal bom, sério. Tipo, entende qual é a finalidade. Mas eu vejo os advogados fazendo por fazer. Tipo, o cara sai da faculdade... Ou tem gente lá de faculdade fazendo Instagram sobre direito. Tipo, tem lá 300 seguidores que são, tipo, a família dele e tudo mais. Tipo, não vejo. Mas eu entendi. É, tem... Cara, tem tanto advogado que se você tiver um pouquinho de diferencial... Quando o cara procura advogado, ele vai ter quantos que vai surgir lá? Se tiver alguma coisinha que dê um diferencial, você já vai... O nosso consenso é que ele não vai te trazer cliente. Não, não. Eu acho que é para marca e um pouco de credibilidade. Cliente mesmo, só se você for investir em Facebook, daí você vai colocar dinheiro. Eu acho que isso vale a pena. Mas, assim, daí é outra estratégia, né? O que você acha, Vitão? Eu entendo perfeitamente o posicionamento da Ana, porque se você não acha nada, tipo, procurando aquele advogado, é estranho. Esse cara é um serial killer, ele é um golpista. Exatamente. Esse é o nosso novo padrão. Você tem que ter uma identidade virtual. Exatamente, cara. Então, hoje em dia, as pessoas confiam de quem não tem rede social. Então, tipo, é meio estranho isso, mas é a forma como é a realidade. Mas eu acho que, assim... Esse cara é casado, apenas, pô. Tô brincando. O que acontece, assim, que eu... Perguntam muito aqui, inclusive, e conectam com o que você trouxe, Matheus, que é, assim, uso a rede social pessoal ou crio uma outra, sabe? Como se as duas coisas fossem desconexas, né? Então, sabe? Como se fosse possível... E, de fato, elas podem ser até desconexas. Talvez deveriam, mas... Talvez deveriam, mas na prática não é bem assim, né? Aí, o que a gente geralmente passa é o seguinte. A gente fala, olha, cara, você ter uma rede social engajada, bem feita, já é muito difícil. Sim, concordo. Quem gerar duas, né? Então, dependendo do momento que tá o escritório, não faz nenhum sentido ele criar uma página, certo? Do escritório dele, se ele já criou principalmente o hábito, né? De fomentar aquela rede pessoal dele. Desde que, assim, vamos abrir um parênteses, né? Ele tenha bom senso do que postar. Vamos ter ano que a maioria tem bom senso, então, fecha parênteses, tá tranquilo, né? O cara sabe o que postar e tal, porque ele vai estar usando a rede como um braço, vamos colocar aqui, do negócio dele de prospecção quando o cliente for pesquisar. E aí, tem um ponto importante que eu gosto de bater com o time, assim, que ontem mesmo eu tava falando pra eles. Falei assim, olha, o pessoal falando, ah, vamos fazer aqui uma campanha pra impulsionar e pra engajar, pra ter mais comentários à rede social do escritório. Falo, legal, vamos fazer. Falei, então, bacana. Qual vai ser essa campanha, né? Daí, ah, não, campanha de engajamento. Campanha de alcance. Eu falo, legal, lá no Instagram tá tudo bonitinho, né? Curtidas, mais comentários e tal. Falo, bacana. Falei, olha, até hoje eu tô pra descobrir, assim, dentro de uma mostragem legal, a funcionalidade disso, o quanto isso é funcional. Porque isso funciona pra um monte de coisa em que o estímulo pra gente comentar, pra gente falar, é maior e é mais lógico, né? Tipo assim, é mais tranquilo a gente comentar, sei lá, sobre uma publicação agora, sei lá, da política, que a gente comenta com mais tranquilidade. Aquilo fomenta o nosso instinto. Sabe aquela publicação que você fica com vontade de dar? Você quer deixar a opinião. Agora, vamos supor aqui, a gente pega lá um escritório empresarial, sabe? Que tá falando de recuperação judicial. Cara, você acha que vai ter alguém lá realmente comentando, falando, realmente, minha empresa tá falindo, foi muito bacana a sua publicação, ela me ajudou, fazendo bastante sentido pra mim. Então, olha, societário aqui, né? O cara botou lá um post super legal do contrato societário. Cara, realmente, tô em briga com meu sócio, ele é um cara muito difícil, né? Vou processar esse vagabundo. Então, assim, o engajamento é quase que impossível. Os advogados que têm engajamento em publicação, diga-se de passagem, e geralmente as publicações, primeiro, elas são de problemas muito intrínsecos, assim, né? Coisas muito comuns. E o engajamento não tá relacionado à causa da pessoa, mas apenas uma opinião. É uma provocação que ele faz. O que você acha disso? Você concorda com isso? Concorda com aquilo? E aí a pessoa vai, não concorda, mas ela não fala sobre si mesmo. É como se ela estivesse falando pra fora. Então, o direito, ele não permite muito isso, sabe? A grande maioria das causas, né? Óbvio que tem várias exceções, mas eles são muito pessoais. Ninguém quer expor uma causa pessoal que tem, sabe? Ah, eu ganhei aposentadoria, mas é só com um salário mínimo, não consigo nem comprar meus remédios. Isso até tem, no Previdenciário, porque os velhinhos são os que mais comentam, sabe? É os que a gente mais percebe engajamento. Eles são meio assim noçãozinha com a rede social, assim, então eles se expõem mesmo. Então, tem muito isso, assim, de usar a rede social do escritório ou a pessoal, né? Na prática, se a pessoa já tem o hábito, cara, vai com a rede pessoal, que você pode fazer bastante coisa, transforma ela numa rede corporativa e evita esse trabalho de você... E aí tem mais um ponto que é importante, só pra finalizar a minha parte, fala que assim, cara, o advogado é impressionante, ele contrata, né? Uma empresa, ele fala assim, internet, assim, pra dar uma premissa, né? É mais do mesmo. O tempo todo a gente tá repetindo informação um do outro, tá? Raramente você pega... É só a gente pensar, você fala assim, qual rede social que você realmente, se você tá no teu feed ali rolando, você vê uma publicação que você fala, caraca, isso aqui, não tinha visto ninguém falar, isso aqui é massa, isso aqui é autêntico, isso aqui saiu na cabeça da pessoa. A grande maioria é mais do mesmo, tá? Um copiando uma coisa do outro, às vezes reescrevendo de uma maneira diferente, tá tudo bem, sempre foi assim, né? Os grandes pensadores já morreram, né? Mas enfim, e aí o que acontece? Sempre. Pra dar um contexto, o que eu vejo assim, o cara contrata, ele terceiriza, então ele contrata um estagiário, ele contrata uma agência, ou ele contrata, sei lá, ele passa pro outro advogado falar sobre algo que tá na cabeça dele. E aí aquele cara vai falar de uma coisa que ele não manja, na maioria das vezes, ou que ele não tem autenticidade, não tem experiência. Então o conteúdo vai ser mais do mesmo. Se é o conteúdo mais do mesmo, não tem autenticidade, se não tem autenticidade, não tem engajamento. Não é um conteúdo que você agregou algo pra alguém. Vai falar de recuperação judicial, o que você pode falar além daquilo que todo mundo já sabe que tá no Google? Se a informação tá tão acessível, como é que você faz pra aquela pessoa, você dá uma informação realmente que faça toda a diferença? É experiência. E aí o cara tenta terceirizar o ouro do negócio que tá na cabeça dele. E aí vira muito mais, não sobre a informação que você tá falando, mas sobre quem tá falando, né? Exatamente. E aí essa que é a questão. E aí o cara pega, você fala, cara, eu não consigo terceirizar o que tá na tua cabeça. Então a gente vai fazer aqui umas publicações, são publicações mais do mesmo. E tem que estar tudo bem pra isso. Daí pra que serve a rede social, a finalidade dela? Entra naquela disputa, naquela disputa não, mas naquele dilema se é um mal necessário, que eu particularmente acho que ela é necessária, não vou colocar como mal necessário, mas sim, ela é necessária apenas pra, vou embora com o que vocês falaram, pra que exista, sabe? Tipo, é parte de um meio pro fim, né? Ela não faz o meu negócio. É tipo identidade, sabe? Todo mundo precisa ter. É. Então é louco assim, né? Mas enfim, aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, tá? Nessa linha do que é importante, até na Zena, não sei se tem uma rede social animal, a gente já elogiou algumas vezes aqui, né? Como é que vocês fazem, nessa linha de raciocínio, pra que o conteúdo seja autêntico? Da onde vem essa, sabe, essa, vou planejar então, sentir que pra ter engajamento tem que ter um conteúdo top. Como é que surge isso lá na hora de vocês publicarem? E como é que tem a composição, já que a gente falou de post, pro design, pro layout? Como é que uma coisa conecta na outra pra falar, opa, isso aqui acertou, isso aqui foi bem feito? A parte do design, quando a gente lançou o design da Zena, a gente fez um guia de marca, e aí, né, a gente tem um design que é muito... Um abraço pro Léo aí. Léo, muito... Tá com a gente desde o começo. Muito top. E ele fez um guia de marca muito bom. Então a gente segue esse guia de marca, né? Envolvendo cor, traços, tudo, então, pra seguir um padrão, pra não ficar aquela coisa, um circo na rede social. Claro, ele evolui, né? Se for o começo pra agora, tipo, vai evoluindo. Vai crescendo. Mas tem um padrão. Isso é um ponto que, tipo, eles pegam posts antigos que eu fazia lá na guerra, e a galera tira sarro do que eu fazia. Porque, tipo, nunca que um advogado com um canva na mão vai conseguir fazer o que um bom designer faz. Tipo, essa é uma das questões que não existe, assim. Não tem como... E até por isso que eu fico meio assim com o Instagram, tipo, que eu falo de criar um Instagram institucional que você quer fazer as artezinhas, tipo, não tem como. Você vai precisar de... Se você quer fazer um troço de impacto, você vai precisar de um bom profissional ou uma boa agência pra... Você tem que ter um bom senso estético ali, mas é difícil, né? É, e a questão de autenticidade é falar daquilo que a gente... Exatamente o que você falou, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sabe. Então, a gente não vai falar de algo que não é do nosso dia a dia, a gente não vai inventar e falar algo que não... Por exemplo, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente tem falado bastante sobre direito digital, sobre tudo isso. Então, eu não vou lá ficar falando de direito empresarial na nossa rede social, porque não é o nosso nicho. E lógico que se a gente começa a falar sobre isso, as pessoas vão falar, cara, por que você tá falando isso, muito mais sentido o Marins Bertold falar sobre isso. Então, é realmente falar sobre aquilo que você conhece, né? Eu acredito que a rede social, ela não deixa de ser uma venda, você tá se vendendo, você tá vendendo o teu produto. Então, é muito difícil você vender algo que você não conhece. Então, venda aquilo que você sabe, muito do que você falou, venda aquilo que você conhece. Nesse ponto de autenticidade, eu acho que é algo que casa com o que o Gui falou e que a gente faz era o que chama de content lab, né? Agora tá meio em um stand, mas, precisamente, pô, a gente queria diversificar, falar de mais áreas. A gente não ia, tipo, na nossa cabeça, começar a produzir conteúdo aleatório. A gente chamava os advogados que entendiam o assunto e falavam, cara, quer escrever um artigo sobre tal coisa? Aí ele produzia, no formato de advogado, um artigão e a gente transformava aquilo, com a ajuda da pessoa de copy, em algo que pudesse pras redes sociais. E soltava lá, dizendo, ó, tal advogado, especialista, tipo, tá dizendo isso, enfim. Daí a gente adaptava, mas não era o que a gente tirava da nossa caixola como, sabe, pra inventar um conteúdo. Porque senão, às vezes, a gente fala besteira e a gente tem mais comentário negativo do que positivo é grande. E eu acho que, em engajamento, é algo que a gente aceitou uma estratégia de, às vezes, o pessoal entra na nossa rede social e fala, pô, mas vocês têm pouco seguidor pro, tipo, tamanho de empresa e tudo isso. Cara, a gente não compra seguidor. Eu, assim, não vou dizer que eu não queria, tipo, eu ficava, pô, lá no começo, vamos comprar. Eu ficava, tipo, Castro, pelo amor de Deus, eu preciso de seguidor nessa parada, vamos comprar. Vamos seguir todo mundo pra eles seguirem de volta. Eu vi umas empresas pequenas, tipo, com muito seguidor e, tipo, cara, a gente precisa de seguidor, velho. Como é que esse concorrente nosso que não faz nada tem mais seguidor que a gente? O cara faz sorteio no Instagram. É, tipo, cara, eu queria, queria, queria. E a gente, tipo, né, o Castro e a Ana e tal, elas me convenceram a não fazer, pensando em uma estratégia de longo prazo, onde a gente vai ter, realmente, um espírito de comunidade ali dentro. Tipo, hoje quem tá na nossa rede social são pessoas que conhecem a gente, sabem o que a gente faz, tipo, gosta da gente e tá ali, tipo, apoiando. Se você for ver, tipo, a gente sempre tem muito comentário, a gente sempre tem muita coisa. Quando a gente, né, agora a gente passou pra um reality show, a gente consegue movimentar, tipo, a gente ganhou praticamente o último reality show por causa de votação da nossa rede social, tipo, né, que tinha que ter apoio online. E a gente só com mil seguidores, mil e pouco, a gente conseguiu ganhar na competição, porque a galera que tinha 10 mil seguidores postou lá pedindo voto e ninguém votou. A gente tinha uma capacidade de mobilizar a nossa rede muito maior porque realmente existe engajamento, existe comunidade. Mas aí é um troço de longo prazo e que tem que ser realmente autêntico e orgânico. Mas essa linha de raciocínio, fazendo uma pergunta aqui pra uma resposta direta, seria assim, vocês deixam de vender por não ter um volume grande de seguidores ou não? No Instagram? É. Eu acho que não é o nosso objetivo. Ah, mas deixa assim, tipo, vender, quero dizer, o cliente, fechar o negócio, ele olhar pra Zena e falar assim, ah, não tem 10 mil, então eles não são tão bons, não vou entrar em contato com eles. Nossos vendedores são bons. É porque daí isso responde, assim, um pouco da preocupação do advogado, fala assim, cara, acho que não tô vendendo, ou acho que não tão me chamando aqui porque eu só tenho 300 seguidores. Quando eu tiver mil, entendeu? É como se ele estivesse almejando algo que os caras que tem mais seguidor, certo? Em tese tem, né? Aí dá pra trazer aqui, a gente já falou algumas vezes sobre isso, inclusive a gente já entrevistou alguns caras aqui que são muito, muito grandes, dá pra até citar um que uma vez ele já me permitiu, que é o André Coura, que é um criminalista. Cara, o Instagram dele é animal, topíssimo, assim, sei lá, quantos mil seguidores tem, deve estar perto de uns 30 mil seguidores. Qualquer coisa que ele coloca lá é extremamente, tem um encaixamento sensacional. E ele contou pra gente, cara, legal, quero saber agora na prática, quantos clientes que você fecha vir no teu Instagram? Por conta disso. E ele ficou caçando uns dedos e não deu uma mão. Então ele falou assim, cara, não é o que faz virar negócio. E aí, naturalmente, o processo dos advogados que tem muito seguidor, até porque, dependendo da forma como se aborda, e o advogado tende a acompanhar o outro, né? A gente tem aquela, sempre tem aquela, tá puxando sempre pra aquilo que é mais cômodo pra gente, tá? Tem uma publicação super legal de ser advogado, vou acompanhar ele. Ao invés de publicar, de acompanhar, sei lá, uma empresa que tá falando de uma coisa completamente aleatória ao nosso mundo, fala, quero saber mais sobre isso, a gente vai e acompanha um pouco do corporativismo e tal. A nossa bolinha, né? É bem mais importante o conteúdo que você tá postando do que com o dia de seguidor. Se o cara vai lá na Zeno e entra no Instagram e vê, pô, ele tem um conteúdo legal, a galera tá falando algo legal, faz sentido pra mim? É muito mais fácil do que ele ver lá 10 mil seguidores e não ter um conteúdo que... Apesar de ser uma preocupação minha, eu sempre bato nisso, mas a gente, assim, nas nossas métricas de não fechamento, né, de perda, que a gente coleta sempre o motivo, não existe, nunca houve um motivo, tipo, não fechamos, porque fica com medo da autoridade. Poucos seguidores no Instagram. É, tipo, nem que fosse essa pergunta, mas tipo, autoridade nunca foi o problema, tipo, não vou contratar por falta de autoridade, porque... Mas aí entra o que eu falei, que eu acho que o nosso site, tipo, todo o resto da nossa jornada compensa essa autoridade, né? Tipo, talvez se você tivesse 10 mil seguidores ou 100 mil seguidores, você poderia usar esse no teu discurso de vendas ativamente. Poderia usar seu favor, né? Tipo, quando o cara colocasse uma objeção, de, ah, mas eu não conheço, deu caro, não, mas eu acho que eu tenho mil avaliações no Google, 10 mil seguidores no coisa. Você poderia usar ativamente, né? É uma arma a mais, mas não acho que deixe de ser um... É requisito, assim, pra vender. É, não é essencial, né? Não faz falta pra gente hoje, assim. Tanto que a gente tá deixando pro longo prazo isso, né? É, até porque se você pegar, assim, né? Se 200 seguidores, 100 seguidores, que seja, versus 20 mil seguidores, como a gente usou como exemplo aqui, a gente tem vários podcasts que a gente gravou aqui com um monte de gente que tem 70 mil seguidores e que os caras falam a mesma coisa. Não vem negócio. Se não vai vir negócio dali, ali não é exatamente onde você tem que estar, certo? Você tem que estar ali. Mas tanto faz, você tem 200 agora, desde que você esteja trabalhando, né, com conteúdo de qualidade pra crescer. Mas tem que ter uma outra forma, que aí corroboram o que vocês trouxeram. Ah, puxa, meu site é super legal, minha marca é bacana, eu tô presente em algumas situações. Tô o tempo todo fortalecendo em paralelo pra poder gerar negócio. Sim. O que eu penso sempre, assim, fazendo como se fosse uma pizza, eu acho que a rede social, ela representa um pedacinho, assim, sabe? O cliente, ele procura, ao meu ver, ele não procura um diferencial pra fechar negócio. Ele procura um motivo pra não te contratar. Você só não pode dar o motivo pra ele. Então, exemplo assim, ah, gostei da Zeno, legal. Então, cara, deixa eu ver no Instagram. Ah, se tem 10 mil seguidores, eu contratço. Se tem mil, já descartamos isso, isso não acontece. Mas se não tivesse o Instagram, seria um motivo, assim, que você abriu uma portinha pra ele ficar pensando, mas por que que não tem? Você criou uma objeção que era desnecessária. Eu acho que ele não procura, a rede social não vira aquele detalhe de conversão ou não. Ah, puta, aqui eu fecho o negócio, porque o cara entra e joga na minha rede social, né? Salvo situações muito específicas. Mas é uma forma de você evitar, faz parte do processo de decisão, assim. Tipo, se você não criou nenhuma objeção, se tá tudo nos conformes, o feijão com arroz tá bem feito, a tendência é que ele avance pra conversar com você, porque ele sentiu a confiança necessária. É louco isso, né? Ele tá procurando uma forma pra não comprar de você. Não, mas isso causa o que a gente tava falando que o marketing é um pedaço da venda. Exatamente. Então, quando a gente tá em venda, a gente vai tentar desenhar as possíveis objeções do cliente e prevenir elas. Aí você colocou mais uma possível objeção, e como no marketing, você tá tentando prevenir uma objeção de falta de autoridade. Bem legal. Faz sentido. Gente, show de bola. Assunto massa. Então, quer complementar aqui sobre essa questão dos posts ali? O que a gente... As premissas que a gente geralmente traz aqui pros clientes, o que faz a diferença ali? Cara, eu acho que a diferença faz justamente na autenticidade. A autenticidade tá numa questão de coragem ali, né? Tipo, de você pegar e falar, vou meter a cara e vou falar na parada. Nossa, vergonha às vezes. Exatamente, cara. Porque tem gente que fala, ah, mas eu tenho um posicionamento, mas tipo assim, o cara faz dois anos de faculdade, tá com posicionamento no quê? Tipo assim, cara, mete a cara, vai e fala um pouco, tem que se queimar um pouco ali pra você realmente, tipo, cara, entender o caminho que você tá, que teu público tá querendo entender de você. Então, eu acho que tem esse ponto de coragem, assim, de realmente ir lá e meter a cara pra fazer. Alguém vai concordar com você, né? Sempre tem louco para tudo, né? Alguém vai concordar com a tua teoria. Cara, pensando nisso, eu tinha um pouco dessa resistência também, tipo, o marketing vinha com umas ideias, aí eu, cara, não sei, vai que flopa. Qual o problema de flopar? Cara, com certeza, tipo, a Coca-Cola, vai ter uma campanha que dá certo, 10 vão flopar, faz parte, né? Você tem que testar até conseguir achar que flopa. Só que a gente tem aquela coisa do, do nosso, putz, passar vergonha, como se você estivesse num palco tendo que fazer um discurso ou alguma coisa assim, a gente se sente exposto na nossa rede social e tenta evitar passar constrangimento. Cara, já vi alguns estudos dos caras tentando criar, encontrar padrões de posts que viralizam ou de coisas que viralizam. Lógico, né? Quando o cara procura aquilo, ele vai achar algumas questões, tal. Mas vários estudiosos, assim, pessoas que eu falo, putz, esse cara aqui eu gosto da opinião dele, falam que não tem nenhuma relação, sabe? Porque você tem a questão do timing, você tem a questão de pra quem, sabe? Aquilo apareceu, como foi feito, né? A emoção que aquela mensagem passou, então, nossa, tem muitas variações. Porque, inclusive, esse estudo ele trazia, tá baseado, eu não lembro o nome do livro agora, mas era algo que falava sobre growth, assim, sabe? Growth Marketing. E ele falava assim, essa mesma empresa que viralizou isso aqui tentou viralizar de outras formas de maneira semelhante, usando os padrões e não conseguiu. Lembrei até de um pra ficar fácil, pra não ficar muito subjetivo aqui, que é daquela, a menina lá do, a da XP lá da Empiricus, como é o nome dela? Ah, Bettina. Bettina. Bettina é clássico. Ela fala num podcast, inclusive, que aquele, aquele vídeo, né, que super viralizou, que super emplacou, ela é uma copywriter, né, pra quem não sabe até. Ela não é verdadeira? Ela é verdadeira. Ah, é verdadeira. Ela é verdadeira. Tipo, não é uma atriz. Você viu aquela, aquele vídeo e mais um. Daí você fala assim, aquele mais um do quê? Que explodiram de milhares de anos que ela tá fazendo. Se eu não me engano, são seis anos. Ela conta no podcast. Ela fala, tipo assim, aquele copy me rendeu, tipo, na época, na Empiricus, 600 mil reais. Entendeu? Porque ela ganha um pedacinho, um valorzinho pequenininho do cadastro que a Empiricus gera. Então ela conta, ela abre um pouco o jogo. Aí você fala assim, tá, mas se deu boa aquela que você entra falando, oi, eu sou a Bettina e eu já tenho um milhão e tenho 23 anos. Por que que não faz, repete aquilo ali? Já era, velho. Já passou. Você falou uma mensagem que já, agora as pessoas já sabem. Então ela tenta o tempo todo trazer. E aí ela fala assim, cara, é teste, 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 teste pra caramba pra conseguir acertar um. Então a gente fala de acertar de 10 pra acertar um é uma margem extremamente alta. Eu diria que, tipo assim, de 100, você acertar meio, já é, começa a ficar um pouco mais próximo de uma realidade, sabe? Mas aí que entra a autenticidade, justamente, tipo assim, se você for ver o TikTok da vida, eu tenho advogado pra caramba agora no TikTok. E aí os caras fazem sempre o mesmo formato de conteúdo. Tipo, ah, os caras pegam uma situação do dia a dia, daí eles falam, tipo, se posicionando pelos caras. Então, tipo, ah, o cara chega num bar lá, daí ele fala assim, não, hoje vai ter covério artístico aqui por 50 reais. Daí o cara pega e fala, não, beleza. Daí ele entra e sai, eu não vou pagar esse covério artístico. Não, mas eu te avisei antes, tá na placa, daí tá na lei, não sei o quê. Aí faz tipo um teatrinho, assim, sabe? Só que todo advogado faz isso. O primeiro que fez deve ter sido legal. O primeiro que fez bombou, com certeza. Mas hoje já, tipo, seguiu uma tendência que não... Famoso mais do mesmo, né? Vou perguntar uma coisa. Uma coisa que a gente tem tentado desenvolver é olhar pra fora. O que você falou de nada, se tu desculpia, tipo, no mercado brasileiro a gente pode estar meio saturado, mas se a gente começar a olhar pro mercado de fora, a gente vai achar muitos pontos de inspiração que não foram utilizadas aqui. E eu... A gente puxou isso do... Porta dos Fundos. Eu não lembro, onde é que eu vi alguém do Porta dos Fundos falando, falando que eles acompanham muito outros canais de comédia americanos e não que eles plageiam, mas eles usam de inspiração. Putz, essa situação no Brasil podia rolar algo parecido. Eles pegaram... Era um exemplo do... Ah, não lembro agora o nome. College de Humor, que é um canal bem grande americano de comédia e eles se usam muito e se baseiam. Se você for começar a assistir vídeos, você vai ver alguns vídeos que têm semelhança, né? Não é a mesma situação, mas são coisas parecidas, adaptadas pro mundo brasileiro. Até eles usam isso. Vocês pensam em olhar... Os advogados olham pro mercado ali fora, vocês pensam que tem como fazer isso? Cara, eu acho que sim, tá? Fazer é lógico e sim, com certeza. Acho super animal isso e tal. Mas na prática, assim, a gente pouco olha porque a grande maioria, principalmente os clientes que nos contratam, assim, até o mesmo nosso próprio trabalho, às vezes você não saiu do arroz com feijão, sabe? Tipo, arroz com feijão é aquilo que tá na tua cabeça que ainda não foi... que é a autenticidade que a gente tá pregando e que não foi passado. Então, cara, primeiro sai do arroz com feijão pra depois começar a olhar pra fora, assim, sabe? Porque senão o cara fica o tempo todo buscando a bala de prata, entendeu? Tipo, evita a bala de prata. Então, é super legal, mas raramente eu recomendo. Porque senão o cara fica muito... Isso é muito convidativo. Nossa, que massa! Vou fazer isso aqui. Sabe quando o cara tá o tempo todo procurando a bala de prata? E não faz nada. Tem pessoas bem próximas e ele não faz o feijão com arroz. Eu falo, ó, começa fazendo o feijão com arroz que é publicar todo dia uma coisa que é intrínseco da sociedade e o cara precisa que é um pouco mais do mesmo mas com a tua pintada. E depois você começa a complicar, assim, é como se fosse falar, sei lá, vou falar de holding familiar e vou trazer o conceito de holding lá fora. Ok, mas você já falou do basicão? Da holding, da importância, do feijão com arroz pro cara entender pra depois trazer esse conceito de holding lá fora. Como é que os caras administram nos Estados Unidos as empresas deles? Como é que os caras fazem essa arquitetura de negócios e tal? É diferente daqui? Sabe? Daí você fala, porra, lá os caras fazem assim porque eles já pensam lá na frente. É massa pra caramba. Mas você já fez o feijão com arroz? O básico, né? E poucas pessoas fazem o básico. O básico traz resultado. A questão é fazer, né? E aí, pra você e pro seu escritório compensa mais uma rede social pessoal ou uma rede social profissional? Responde aqui pra gente. E também, se você gostou desse vídeo, não esquece. Clica no botãozinho de curtir, compartilha com alguém que pode ajudar bastante e a gente se vê na próxima. E aí